Projeto Novo Testamento Livro de Mateus Crescendo no conhecimento e na graça Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no! Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, Não contenha ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus se apreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, Então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus 17 Projeto Novo Testamento Livro de Mateus Crescendo no conhecimento e na graça Falando do reino Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe e espalhe esta semente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto